Música Meus queridíssimos, hoje é terça-feira da terceira semana da Páscoa. Eu sou o padre François Costa e falo com vocês hoje, 25 de abril, com o texto bíblico de Marcos capítulo 16, os versículos de 15 a 20. Estas palavras ressoaram fortemente na alma de São Marcos. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Hoje, de fato, é o dia de São Marcos. De fato, ele acompanhou São Pedro a Roma e, após a morte deste, pregou em Chipre e no Egito. Alexandria é a igreja que mais celebra a festa do glorioso São Marcos, pois se gloria de ter sido fundada por ele. Marcos, não contente de falar tanto de Jesus, quis ainda deixar um resumo de sua vida. O Evangelho. Realmente, a vida de Jesus deve ter impactado muito a vida de Marcos, uma vez que ele devia guardar na sua mente aquelas cenas fortes que ele tinha presenciado ainda na sua infância. Quais? As da crucificação e morte de Jesus Cristo. Ele se lembrava também do entusiasmo da jovem igreja católica, que surgia naqueles dias da primeira Páscoa cristã. Ele mesmo participara daquela alegria inicial. No coração jovial de São Marcos, jamais deve ter se esquecido dos sofrimentos e da glorificação do Salvador. E, por isto, ele era incansável, mesmo com tão pouca idade em ajudar os apóstolos Pedro e Paulo a anunciar o Evangelho. Era muito entusiasmado, porém, inicialmente não era muito forte fisicamente, pois não aguentou as andanças de São Paulo em algum momento. O tempo passou e o jovem se fortificou. Quando Marcos escreveu o seu Evangelho, escreveu com a força de um leão, com uma ideia de aproveitamento do tempo, no qual tudo passa na rapidez de um leão atrás da presa. Aprendamos deste evangelista. Aproveitemos o tempo e falemos de Jesus a todos os nossos amigos, pois eles estão aguardando a gente falar da salvação para eles. É verdade que, às vezes, os nossos amigos fazem-se de difíceis perante o Evangelho. Mas é questão de graça, de tempo, de bom humor e de audácia da nossa parte para que se abram. Confie, cristão, e faça como São Marcos. Chame as pessoas para Jesus Cristo, para a Santa Missa, para a comissão, para a vida verdadeira. Ele te faça um apóstolo dos tempos atuais, um evangelista do século XXI, que você possa anunciar a boa doutrina com a piedade que Nosso Senhor pede a você.